Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Campes, no bairro Peão, na casa do seu Zé Baiano, 83 anos. Ele vai quebrar um milho ali para tratar dos porquinhos, vai contar um pouco da história aí. Quem gostar, se inscreva no canal, deixe que é like e vem com a gente. Boa tarde, Zé, tudo bom? Boa tarde, tá bom? Graças a Deus, Zé. Graças a Deus, tudo bom. O sorrisão no rosto continua. Boa, continua sim. Feliz da vida. Feliz da vida. Vai lá quebrar um milhinho para tratar dos porcos? Vou. Acerta. Vou dar um milhinho para tratar dos porcos. Vamos lá. O meu feijãozinho aí. Ah, tem que ficar fechadinho porque as nelas entram, né? É. Aí eu quero esse feijãozinho aí para bater ali um pouco deles. Agora ficou só a perna. O bicho é apertado, rapaz. Ah, a galinha entra, né? Entra. Cuidado é a fila. Tem um pintinho meio perdido aí? Não. Feijão tem que passar para o canto. Vai ficar com o balde da mão? Oi, você vai pôr o milhinho aí dentro? É. Aí vai ficar ajeitado aí. Eu tiro o balde. Do jeito que o senhor quiser. Que jeito que o senhor faz? O senhor vai carregando o balde ou você vai pôr ele no chão? Eu vou pôr ele aqui para de tardezinho. Quando o senhor estiver entrando, eu trato do porco. Tá certo. E aí, tem uns milhinho que ficou baixinho. Ficou a prata de adubo. Eu estava sem dinheiro para comprar, né? Falando em dinheiro agora, o senhor conseguiu aposentar? Consegui aposentar, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus sempre me ajudou. Graças a Deus. O pessoal correu atrás aí, né? O pessoal correu atrás e arrumou para mim, graças a Deus. Agora vai ter um dinheirinho, porque tem que ter um dinheirinho nessa idade de o senhor estar aí sem aposentadoria. E está difícil, né? Está difícil. Que idade o senhor está mesmo? Estou com 83 anos. 83 anos. Só que lá para dia 12 de novembro, eu entendi, era 84. Dia 12 de novembro. Agora caiu o dinheirinho na conta, dá para comprar um adubinho, pelo menos para plantar um milho, né? Dá, dá. Tem que jogar cacai na terra, comprar um cacai e jogar. Jogar, né? Exato. Conseguiu achar uns parentes do senhor lá na Bahia também? Consegui, graças a Deus. O pessoal lá entrou em contato, né? Eu entrou em contato, graças a Deus que achou. Os pais do senhor, qual era o nome deles mesmo? Meu pai, minha mãe, Maria Tomás e Jesus. E seu pai? Meu pai, Mané Domingos Sobrinho. De qual cidade? Da Bahia? Da Bahia. Qual cidade lá? É, Boquiras, Brés Grande e Boquiras. Mas eu fui nascido mesmo em Brés Grande. Brés Grande. Mas Boquiras fica encostado, pertinho. Quer dizer que é Boquiras também. O pessoal viu essa história de vida, achou muito bonita, né? A vida inteira trabalhando, né? Estou, graças a Deus. E continua trabalhando, né? É isso aí. Agora você vai apanhar um milhozinho, né? Vou apanhar um milho. Tratar dos porquinhos, né? É. Do porquinho. Do porquinho. Só tem um por enquanto. Está certo até comprar um. Logo arruma mais, né? É, se Deus quiser. Se Deus quiser. Todo dia você quebra um pouquinho? Todo dia você quebra um pouquinho? Todo dia você quebra um pouco. Está muito sujo. A parte de cá quebrou. Ah, a carreira de feijão aí, ó. A vacinha começou a comer, né? Feijão de pouco abaixo. De que jeito? De que jeito? Porque as vacinhas comendo a folha, deu um pouco abaixo, né? Eu estava servendo a neve para jogar. Mas vai dar para colher um pouquinho para o gasto? Dá. Não vai dar muito para o gasto, porque eu tenho que coisar. Seis horas, eu chego um pouco abaixo. E é, né? É. Eu vou levar as espirinhas aqui um pouco. Todo dia você quebra um pouquinho? Todo dia eu quebra um pouco, né? Tem até uns pié de favo para frente ali? Ali é um roçado. O senhor fez uns cozinhados? Já. Já recomendo bem cozinhados, né? E ele bem cozinhado. O baiano que está em Minas Gerais. É. Já passou para o Paraná, né? Já acabei muito no Paraná. Quantos anos que o senhor ficou lá no Paraná? Ah, no Paraná eu fiquei mais de 30 anos. Aqui não tem... Graças a Deus eu nunca sei não, mas aí não facilita não, né? Num mato desse, tá? Num matão, né? Tô. Graças a Deus eu nunca sei não. Aí o senhor vai dobrando os pés de milho espanhóis. Tem hora que eu drogo, tem hora que eu não... Logo tem que fazer outra roçada para plantar de novo, né? Lá por meio do YouTube eu mando tombar, jogo um cacá e comprar um adubo, plantar com um adubo. Porque esse ano não plantei com um adubo. Agora vai ter um dinheirinho para plantar. Agora vai ter um dinheirinho, não sei o que eu fiz, né? Mas é... O senhor usa a semente, tem que comprar ou usa essa aqui que tem, que deu? Tem gente que eu compro, tem gente que eu pranto do Paió, mas se eu não me deu fraco, não tem jeito de eu plantar no meio do Paió, tem que comprar, né? Ah, comprar e sai melhor, né? Sai melhor. E esse do ano passado foi do Paió ou foi comprado? Esse foi do Paió. Tem uns pés de abóbora para o meio, né? Sim. Essa abóbora não... Eu plantei bastante cova de abóbora e não saiu. Morreu um pouco. Por que será que não quis sair? Ah, achou um adubo no pé, né? Pana um bar de milho por dia? É, eu pego um bar de milho por dia. Tem gente que eu pego mais, né? Tem gente que eu pego dois. Tem gente que eu pego isso aí. Tem gente que eu pego isso aí. Tem gente que eu pego e já deixo para eu comer a mão a semente. Quantos milho o senhor tinha plantado, o quê? Quantos sementes? Acho que prontei a base uns seis litros com tudo aí. Prontei com a maca minha. As matraquinhas? É, a planta dele mesmo. E o feijão plantou na matraca ou na enxada ou na enxada? Feijão plantou com a maca também. A maca é. Se eu vou despeguir nesse dia, vai tudo virar pro ponto. O senhor trata cedo de tarde ou só...? Cedo de tarde. Cedo de tarde. Olha a fava aí. A fava o senhor já apanhou um pouco? A fava já apanhou um pouco, já apanhou um pouco e agora vamos catar um pouco aí, ó. Está madura. A fava já tira a semente também? O senhor não estava sabendo quem eram os parentes e agora encontrou uns, né? Graças a Deus, representou um monte. Vai aparecendo de um, vai encontrando mais, né? É, vai encontrando mais. Tem muitos parentes na Bahia. Lá naquela cidade que o senhor falou, né? É. Boqueiras. Boqueiras, Brés de Grão. Boqueiras. Boqueiras. Aê, Medu. Foi difícil. Dá trabalho, né? Boqueiras vezes, vocês encostaram eu e não pujetei. Acho que eu... Quase 18 anos. Prendamos o dinheiro e depois... O que você cortou? O que ele me cortou. E aí, é? Não cortou e depois cuidava. Assim, pujetei de verdade, né? agora vai ficar todo mês né e mesmo assim você não vai plantar rocinha aqui para o gosto é milho e feijão o senhor dá para o porco o senhor tira da palha ou não o lugar do senhor aqui é gostoso todo lugar bom né a roça já é perto da casa já levanta cedo põe a enxadinha nas costas e capina né e aí e aí e aí e aí o mato saiu muito né acontece de ficar umas espigas meio escondido para o bairro do mato não o senhor capina tudo na enxada ou não dá um pouco trabalho né Zé Baiano o povo chama o senhor seu nome completo qual que é mesmo Zé Domingo Sobrinho Zé Domingo Sobrinho aí o Baldia uma guardada cheia tem muito parede na Bahia tem um irmão mais novo que eu tá na Bahia ou não tá na Bahia o senhor ficou sabendo agora ou já sabia que ele não é que eu sou mais velho que o ano seis meses eu sou mais velho que ele ele é mais novo que ele mais novo mas o senhor tem que tratar do porquinho e da galinha também passou em cima do balde e aí mas nada para quebrar o galho e essa aqui é a fala o senhor Zé e falar da sem catar e aí e pedacinho aqui e aí 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 a seca não é boa de comer não tem que apanhar mais verde a seca é boa tem gente que como nós tem gente que põe ela de moe e como então essa aí é daquela grande ou daquela mais miúda? é da grande tá grande? é da grande caroça grande ah ia dar uns grãozão Zé e boa essa fava aqui que ela não marga ela não marga não? não isso aqui não marga tem uns que marga de certa qualidade? tem uns que marga tem uma pequenininha que é a marga e tem de uma pequenininha que ela é boa não sei para o que tem de três qualidades então tem de todo jeito tem de todo jeito a janta está garantida a janta é garantida está certa e na roça tem fartura né é isso Zé tem bastante mosquito aqui né é é é é é é é que mosquito que é esse? é 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 Quantos espigas o senhor põe por aí? Um, dez, dois espigas. O senhor já vai tratar agora? Não, eu vou tratar agora. Tratar mais tarde? Mais tarde. Mais tarde eu vou tratar. Mais tarde eu vou tratar. Mais tarde eu vou tratar. Vai junto. O senhor janta que horas? Tem horas que eu janto sete horas, tem horas que eu janto sete horas. Tem horas que eu janto oito horas. E almoça cedo ou não? Almoça cedo tem que eu almoço onze horas. Meio dia, uma hora. Cada dia uma hora. O dia da hora que dá certo. Só que dá fome eu vou lá e como. E o que o senhor mais gosta de comer? Oi? Qual que é a coisa que o senhor mais gosta de comer? Eu gosto de comer mais arroz e feijão e carne. É? Tem que ter um pedaço de carne. Ajuda. Ajuda bem né? Ajuda. Esse aqui olha para filtrar o levo. O porquinho está ali embaixo? Tá. Tem jeito de nós chegar lá e mostrar o porquinho? Vamos lá ver. Tem que ter um pedaço de carne. Tem que ter um pedaço de carne. O chadão está no jeito de trabalhar. Vamos ver. Esse aqui é bem velho. Ah sinal que já trabalhou bastante né? Sim. Vou. Ele já está bem velho. Esse aqui é mais de dez. O porquinho é danado para virar o caldo. Já virou o coxo. Ele está virando? Já virou o coxinho. O coxinho é cheio de água e ele virou. Está gordo e cresceu bem. Cresceu. Eu tenho que escapar ele para comprar ração de engorda. O que é isso? E sacar ração para engordar mesmo. Vou dar uma limpada. Vou dar uma limpada nessas coisas aí. Puxa esse risco. O senhor está tratando por enquanto só de milho ou dá mais alguma coisa? O vermelho estava dando ração quando ele era pequenininho. Sei. Ele cresceu. Comprei dois sacos de ração e comeu. Agora quando for engordar ele tem que trazer a ração de engorda. Porque eu comprei de crescimento né. E essa aí depois você vai pôr a carne na lata? Vai pôr a carne na lata. A mulher gosta de fritar e pôr na lata. Fica um sabor bom não fica? Fica gostoso né. Ah fica diferente né. Fica diferente. Ah passou tem que fechar por causa das galinhas né. É por causa daquelas ruas de feijão que tem ali. E ali eu deixei três ruas de feijão ali. Estava meio verde eu larguei. Ficou acabar de madilar né. O senhor apanhou um pouquinho para secar ali de feijão? Apanhei. Ele está secando lá. Vamos mostrar para o povo que jeito que é. Aquele lá que qualidade que é. Aquele lá é chofão. O senhor vai deixar para semente ou? Vou deixar para semente. É. O chofinho eu tinha do chofinho mas o chofinho acabou. O chofão é mais graudão? O chofão é mais graudo e mais gostoso. Ah. E o chofinho também é mais gostoso. Todos os dois tem sabor gostoso. Todos os dois tem sabor gostoso. Tem sabor gostoso. Não dá um chego ali. Que dia que o senhor arrancou ele? Eu arranquei ontem. Ontem de ontem. Foi ontem. Aí o senhor põe no sol para ele. Põe no sol para secar. Para secar para ele. Para poder guardar. Para poder debulhar. Aí quando ele secar eu bato e guardo. O senhor bate com o que? Bato com pau mano. Pego uma varinha e bato. Ir para cozinhar assim. Vocês foram apanhando meio verde para comer ou não? Põe meio. Está maduro meio verde. Maduro. Sei. Põe de buia para comer. Fazer um cozido. Fazer cozinhado. Fica um gostoso né? Fica gostoso. Eu vou mostrar ali. Isso Zé. Esse aqui é o feijão que o senhor põe na lona e coelho para ir secando. É. Eu tiro a semente do feijão. Eu fiz uma tomada feijão com a mulher. Eu fiz uma cozinhada com a mulher. Sim. Aí a mulher tirou um pouquinho. Precisa plantar para tirar a semente. Pegou e tirou a semente e eu plantei. Olha que feijão bonito. Eu plantei essa miada que ele estava meio brotado. Prontei essa miada e deu um pouquinho. Ah deu ainda. Ele é bem amarelo hein? É. Bem amarelo. É. Ele não secou direito ainda. Está meio graúdo. Está graúdo. Ele vai enxugar um pouquinho. É. Só um pouquinho só. É. para a gente tocar não. Tinha que trabalhar lá em preto. Tinha que trabalhar lá em preto. Tinha que trabalhar lá em preto. Tinha que trabalhar lá por dia. Era assim mesmo. O senhor foi para lá porque na Bahia era mais sofrido. Na Bahia estava muito sofrido. Tinha vezes chovia. Tinha vezes chovia. Chovia até bem. Tinha vezes não chovia. A gente plantava uma lavoura lá. Perdia. Falta de chuva. A gente plantava um arroz lá. O arroz ficava grande. Quando estava com aqueles cachos soltando os cachos. Ah. Dava aquela seca. O arroz amarelo ficava tudo branco. Não vingava. Não vingava. Não vingava. Tinha que plantar para comer. Tinha que plantar para comer. Você chegou a passar necessidade lá na Bahia ou não? Um pouquinho já passei né. Fome não. Ah. Um pouquinho eu passei um pouquinho quando era criança né. Era? Era contada as coisas. É. Tinha dias que não tinha o que comer. Tinha dias que tinha. Tinha dias que não tinha. Era assim não. Levava a vida desse jeito. Mas graças a Deus. Porque lá agora na Bahia está chovendo bastante. Chovendo mesmo. Melhorou para lá agora. Melhorou. Está dando muita lavoura lá. Graças a Deus. Dizem que tem lavoura de café que não tinha antigamente. Agora tem. Tem. Aí o senhor saiu de lá para buscar uma vida melhor né. É para a vida melhor. Aí o senhor acabou afastando a família né. É. O povo não sabia para onde o senhor estava né. É. O povo não sabia. Cada um estava para um lugar. Agora. Quando eu saí de lá eu avisei para minha mãe que eu vinha para o Paraná. Para o Paraná né. Para o Paraná né. Eu ia para o Paraná. Aí de certeza você imaginou que você ainda estava para o Paraná né. É imaginou. Sempre eu escrevia para a mãe. Eu trabalhava no situante lá. E eu perdi os papel. Os papel do endereço lá da Bahia. Sim. Eu perdi o papel. Eu trabalhava para um situante lá. E eu esqueci de trancar a mala. Tinha um molequinho assim. O moleque foi lá rasgou o papel tudo. Endereço tudo. Endereço tudo. Aí perdeu o contato. Perdi o contato. Aí ficou muito tempo sem poder escrever para eles. Faz quanto tempo que o senhor saiu de lá da Bahia? Acho que já está muito tempo viu. Espera aí. Estou na Bahia. Só aqui eu já estou com um. Esse menino meu já está com vinte e oito. Vinte e nove. Vinte e nove já tem parece. E a Lucilena foi nascida aqui também. Era mais velho. Um ano e pouco mais velho que o de um ano. Quase dois anos. Aí o senhor ficou um tempo no Paraná, né? Ficou um tempo no Paraná. Então foram cinquenta anos que o senhor saiu de lá da Bahia? Ah, estava com mais, né? Quais anos do Hortim, o senhor lembra? Eu estava com dezenove anos para vinte. Então mais de sessenta anos. E depois desse tempo o senhor não viu o seu pai e a sua mãe mais? Não viu mais os pais nem mãe. Porque o moleque rasgou o endereço. Ficou sem contato. Sempre mandava dinheiro para a mãe. O senhor mandava ainda? Mandava. É, aí eu fiz a outra entrevista com ele. O pessoal aí acabou encontrando os parentes lá, né? É. O pessoal viu, comentou no vídeo, né? Comentou, sim. E encontrou os parentes agora. Porque o senhor não tinha mais contato, né? Não tinha mais contato. O pessoal achou que o senhor estava para o Paraná, né? Achou que eu estava para o Paraná, mas estava aqui em Minas. E estava pelejando para aposentar, né? Estava pelejando para aposentar, mas graças a Deus eu aposentei. Graças a Deus, né? Graças a Deus eu aposentei. Até no outro vídeo que eu fiz o senhor falou que ainda estava tentando, né? Estava tentando aposentar. Estava fazendo os papel ainda para aposentar. Agora, graças a Deus, deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Vai encaminhando as coisas, né? Vai encaminhando as coisas. Devagar vai indo, né? É. O senhor aí, graças a Deus, tem bastante saúde, né? Tem um pouco de saúde. O que me ataca mais é a dor nas pernas por causa da friagem. Eu trabalhei muito na roça, tomava muita chuva, friagem. 100% dor nas pernas. O senhor toma remédio para dor ou não? Toma. Toma remédio. Fiz consulta esses dias com a doutora. Sei. A doutora passou o remédio. Está melhorando, graças a Deus. Está melhorando a perna um pouco. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai para quem aí? Aqui, olha, ela chegou com a lenha nas costas. Aí, vocês trouxeram as lenhinhas? Lenhinhas para quem não. A senhora é esposa do José Baiano, né? Sou. Qual é o nome da senhora? Angelina e Gorna do Santo. A senhora faz comida tudo na lenha? Não. Estou fazendo mais no gás. Mais no gás? Mais no gás, tem que estudar cozinha na lenha também. Mas sempre usa lenhinha também? Sempre eu uso. Tem do frio que eu mais uso. Cozinha alguma carne dura. Ah, tem que ir fazendo um jeito de controlar as coisas, né? As coisas está carne, gás está carne. Gás está carne. Tem a comida no fogão de lenha e na panelinha de ferro. O sabor é diferente, né? E eu tenho a panela de ferro porque eu gosto de fazer a carne nela. A senhora faz? Faz. Tem a panela de ferro com a mulher. Pô, quem logo põe na lata? Ah, seu Deus. Não, mas nem está castrado ainda, né? Lá para o final do ano isso aqui? Ah, não. Ah, não vai final de ano. Ah, é para ser. É para ir para o final de ano, que nem castrou. Que nem castrou, né? Vocês veem uma lenha na beirada da estrada e já traz. Trago. Porque é o que mais ocupa, né? Aí tem que cortar ela. Senhora, corta ou Zé? Corta, eu corto. Eu passo até lenha. Eu corto até lenha, né? Corta tudo. Corta, eu tomei corta. Fica do lado dela aqui para aparecer vocês dois juntos, Zé. Mas de jeito que eu estou aqui. Feijãozinho ali. A situação. É, trabalhando, puxando lenha, arrancando feijão. Aí forma um casal bonito. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vocês se dão bem, né? Graças a Deus. Se dão bem, graças a Deus. Quantos anos de casado? Ah, já está com uns... Trinta, trinta e oito. Trinta e oito ou trinta e nove? Não, não tem. Trinta e oito anos. O senhor encontrou com ela onde? No Paraná. A senhora é do Paraná? Eu sou de Minas, mas eu fui para o Paraná com sete anos de idade. Ah, a senhora foi para lá com sete anos. Era do Norte de Minas. Eu sou de Norte. Ah, do Norte de Minas? Era do Norte de Minas. Conheci ela lá no Paraná. A senhora foi para o Paraná também para buscar uma vida melhor? Eu fui com minha mãe e meu pai, né? Pai e a mãe? Antes de lá, meu pai e minha mãe morreram. Sei. Aí ele me deixou há 11 anos e fui para a companhia da minha irmã. Aí acabei de crescer na companhia da minha irmã. Encontrou Zé lá. Encontrou Zé lá. Encontrou Zé! Aí ó. E estão felizes juntos, né? Feliz graças a Deus. Trabalhando, plantando a rocinha aí. Trabalhando a rocinha. Agora ele aposentou, graças a Deus. Aposentei graças a Deus. Agora tudo vai melhorando, né? Tudo vai melhorando. Deus dando saúde para vocês, né? Continuar trabalhando, né? Deus quiser, né? É, é isso aí pessoal. Para vocês verem, ó. A roçada de milheiros, a lenha, gostoso aqui ó. Tem um paiózinho Tem tudo de bom Muito obrigado a vocês Que Deus abençoe Vai pra frente Faz mais uma visita Se Deus quiser Tudo de bom pra vocês Grande abraço Amém, com Deus Tchau, José Amém Obrigado a vocês Então, de nada Foi encaminhando Você me ajudou muito Deu muita obrigação Obrigado, o cafezinho O senhor estava muito gostoso Deu muita obrigação pra vocês Graças a Deus Deu certo A gente correndo atrás, aposenta E vai achando a família Na Bahia tem mais famílias Lá na Bahia Pra contar minha família Pra contar a família Tem que ser um bebedor de gado Tanta gente Tanta gente Tem muito E ainda vai aparecer mais Vai, né Vai aparecer mais gente ainda Não vai, você vai ver O pessoal vai encontrar O senhor falou o nome do pai Da mãe Já está passando Descobre tudo Descobre O mundo hoje está moderno Está mais fácil pelo telefone A pessoa já entra em contato É, já entra em contato É, agora é saúde E ir plantando as rocinhas de milho Feijão Feijão Lutando com a vida Lutando com a vida E o sorrisão no rosto Que o senhor é uma pessoa contente O senhor fala rindo Esse aí é o principal Tem que dar uma risada A vida tem que aproveitar Tá certo Então dá joia Fica tudo com Deus Com Deus também Abraço Obrigado Obrigado senhor Obrigado